Saudados, tudo bem? Eu vou te falar cinco coisas que melhoram a sua autoestima. Você está se sentindo para baixo, está se sentindo pouca confiança, não está bem com você mesmo. Até o final desse vídeo, se você aplicar essas dicas que eu vou te falar, você com certeza vai melhorar. Presta atenção até o final. 1. Pare de se comparar com os outros. Cara, infelizmente sempre vai ter alguém melhor que a gente, com mais dinheiro. Com conquistas maiores que as nossas. A gente não tem que ficar se comparando com os outros. Isso só deixa a gente para baixo, principalmente o Instagram, que você vê as pessoas viajando, as pessoas felizes, tudo maravilhoso. Isso não existe na vida real, cara. Pare, quanto mais você se compara com os outros, mais triste você fica. Então, pega essa primeira dica. Antes de continuar, já deixa o seu like e já manda esse vídeo para o seu amigo. Boa, garoto. 2. Nunca se importe com o que os outros falam. Você liga demais para a opinião dos outros, você se importa. Alguém fala alguma coisa, você já fica triste, já quer chorar. Cara, as pessoas não têm nem aí para a sua vida, as pessoas não sabem o que você passa diariamente. Aí você fica ligando para a opinião dos outros, se importando com o que os outros pensam sobre você. É sério isso? 3. Pare de pedir a opinião dos outros sobre algo que você gosta. Se é algo que você gosta, a opinião dos outros não importa. Ah, o que você acha dessa camiseta? Ah, o que você acha desse sapato? Ah, o que você acha dessa menina? Cara, você fica pedindo a opinião dos outros sobre coisas que você gosta. Qual a diferença que isso vai fazer na sua vida? Isso só vai baixar a sua autoestima porque cada um tem um gosto diferente. Você deixa de ficar com uma menina porque o seu amigo não gostou dela? Aí o cara fala, ah, essa menina não vira, essa menina é feia, ah, não tem nada a ver. Cara, não peça opinião para os outros de algo que você gosta. Se você gosta, já é o suficiente. 4. Aceite que nem todo mundo vai gostar de você. E tá tudo bem, cara. Nem todo mundo vai gostar de mim, nem todo mundo vai gostar de você. E não é só com você. Isso acontece com todas as pessoas. Então, aprenda a aceitar isso e a sua vida vai melhorar muito. 5. Não se ache inferior a ninguém. Quando você acha que não é bom o suficiente, as pessoas têm dó de você. E quem tem dó de você não quer conviver com você. Se nem você gosta de você mesmo, como que as outras pessoas vão gostar? Pense nisso. Você quer aprender uma maneira de conversar com qualquer mulher de maneira inteligente? Convido você a clicar no link aqui da descrição desse vídeo. E vamos solucionar esse problema agora. Eu preparei um vídeo para você explicando como se tornar um mestre da conversa. Clica no link da descrição desse vídeo. E amanhã você me fala o que você achou. Beleza? Meu nome é Cauê e eu estou aqui para ajudar você. Um grande abraço. Até amanhã.